Movelaria by Parma, a mais nova loja exclusiva da movelaria em Natal. Móveis com estilo, qualidade e acabamento singular. A linha clássica oferece salas de jantar, poltronas, mesas de centro, mesas de apoio, mobiliário completo para compor os ambientes. A linha contemporânea apresenta linhas retas, com todo charme e opções de acabamento em madeira, laca branca e preta poliéster. Além de oferecer toda a linha da Parma, a movelaria encanta com estofados retráteis, conchés e vários modelos de poltronas. Além de tapetes, almofadas, quadros e adorno. Visite a Movelaria by Parma, aqui na Hermes da Fonseca, vizinho ao 16RI.